Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo dos jogos que terminei esta semana. Então, esta semana eu terminei dois jogos digitais, tenho jogado muitos jogos digitais, demasiados jogos digitais. Então, estes dois jogos foram o Double Dragon Neon para a Xbox 360, que eu joguei no Game Pass da Xbox One. E joguei também o novo Battletoads para a Xbox One. Então, curiosamente, estes dois jogos se calharam seguidos, por coincidência mesmo, até porque estes dois jogos têm uma ligação no passado. Os jogos têm um... Ambos os jogos têm um estilo... Ou melhor, tinham originalmente um estilo semelhante. São jogos dos anos finais dos 80 e inícios dos 90. São beat'em ups. E, a determinada altura da história, houve um cruzamento entre os dois jogos e, salvo erro, o jogo chamava-se Battletoads vs Double Dragon, ou ao contrário. E nós podíamos... Portanto, eles formavam uma equipa. O Billy e o Jimmy Lee. E também, as três Battletoads, o Rash, Pimple e Zitz. Mas, pronto. Falando do Double Dragon Neon. Portanto, foi um jogo que saiu digital apenas... Talvez exista alguma versão física, não tenho a certeza, mas acho que não saiu em físico inicialmente, pelo menos. Portanto, é um jogo que saiu em 2012, para várias consolas. Portanto, eu joguei a versão da Xbox 360. Foi recriado pela WayForward Technologies. Recriado porque não é propriamente um remake, mas também não é um jogo completamente novo. Parece que tentaram fazer ali, no início, fazendo com que pareça o mesmo jogo. Mas depois percebe-se que é algo que acontece depois. E eu achei isso interessante. Portanto, foi uma tentativa de atualizar um pouco algumas mecânicas e os gráficos. Trazer o jogo um pouquinho mais para o século XXI. Eu tenho que dizer que o jogo é bastante engraçado. É divertido. Em termos de mecânica de jogo, de luta... Bah, é melhor do que o original, ok? Mas, no entanto, eu acho que algumas das escolhas feitas não funcionam muito bem. Há uma série de golpes que podemos ir apanhando e desenvolvendo. Apanhando uns itens estranhos, que não fazem muito sentido na situação de evoluir os golpes. Mas, na prática, eu mantive, basicamente, o mesmo golpe especial escolhido desde o início até o fim do jogo. Então, não houve algo que me fizesse pensar que seria melhor trocar para o outro que eu estivesse apanhado, por exemplo, no último nível e que podia ser mais poderoso. Mas, não. Pronto. Como eu disse, o jogo inicia de uma forma semelhante ao Double Dragon original das arcades e também a todas as outras consolas que havia na altura. Portanto, e o primeiro nível é muito semelhante com os mesmos inimigos. Mas, depois, a partir do primeiro nível, a coisa vai mudar. Portanto, nós, os nossos personagens, o Billy e o Jimmy Lee, temos de salvar a namorada, que não lembro como é que se chama. E, portanto, foi raptada por um vilão, que é um tipo muito engraçado. É tipo um esqueleto falante, tipo um esqueleto e é muito engraçado. Tem mesmo o tipo de voz, a voz típica de um vilão dos filmes de artes marciais feitos em Hong Kong nos anos 80. Portanto, e o jogo é exageradamente ridículo, propositadamente. Ok? Portanto, de qualquer forma, eu gostei de jogar este jogo. Achei divertido, ainda demorou algumas horas. O jogo não é... Acho que o jogo tem o tamanho certo para aquilo que é. Tem vários níveis, há uma altura em que eu pensava, é pá, que pena, isto parece que vai acabar agora. E depois ainda tem mais uns níveis, e é muito engraçado. Eu gostei muito da forma como o jogo acaba. A luta contra o último boss é tipo uma coisa assim... Acontece lá alguma coisa over the top, que é muito engraçado. E quando nós finalmente derrotamos o inimigo final, eu acho que é a cena de créditos finais mais interessante que eu alguma vez vi. Então, é um pequeno spoiler, mas não é nada de especial. Pronto. Quando derrotamos o boss, nós damos-lhe uma patada e ele cai tipo num... Vamos lhe chamar um penhasco. Não é um penhasco? Pode não ser super spoiler. Pronto, cai de um penhasco. E enquanto ele vai caindo, os créditos passam. E o vilão, enquanto vai caindo, está a cantar uma música em Karawak. E depois aparece a letra. Por acaso, um bocadinho desfasada. Mas... E a letra é super engraçada e achei que foi um ponto final naquele jogo de uma forma bastante interessante e original. E apesar de eu poder ter feito... Acho que até pedi fazer skip dos créditos, mas é muito raro eu fazer isto. Mas desta vez eu não fiz ver aquilo até ao fim. E ele a cantar e a música fica no ouvido. Mas pronto, acho que vale a pena até procurar no YouTube para ver essa parte final, que é muito engraçada. Bom, depois... Depois de terminar esse jogo, passaram alguns dias. Surgiu na X-Box... No Game Pass. Apareceu o Ultimate Battle Toads. Portanto, fresquinho da Silva. Num jogo de 2020. Feito também pela Rare e um estúdio qualquer tipo... De lá lá lá, de lá lá, de lá lá... Uma conversa no G. E então... É um beat'em'up. Refeito. Refeito. Mais uma continuação de uma história, ok? Não é um remake. É a continuação de uma história de um jogo que basicamente tinha... Se bem me lembro... Eu acho que sendo na NES, ou no Super Nintendo, ou até na Mega Drive... Eu acho que havia ali pequenos pormenores semelhantes. Portanto, havia uma fase de beat'em'ups. Havia uma fase, tipo, em que eles estavam, tipo, umas motazinhas a saltar obstáculos. E também me lembro de haver uns níveis em que eles estavam a subir, parecidos por umas cordas. E... Não me recordo bem. Subir ou descer. Uma coisa assim de grande. Portanto, este também era um jogo que também havia a salver no Game Boy. Sim, no Game Boy. Eu nunca gostei, na altura, muito dos Battletoads, porque aquilo foi feito como um... Para aproveitar a popularidade das Tartarugas Ninja. E eu adorava as Tartarugas Ninja e aquilo era como se fosse uma falsificação. Era uma contrafação das Tartarugas Ninja e eu nunca alinhei muito naquilo. Até porque era um jogo principal... Inicialmente nas consolas da Nintendo e eu estava mais do outro lado da Sega. Apesar de ter um Game Boy, foi daqueles jogos que eu fui evitando por nenhum motivo em particular. Uma coisa, uma característica muito relevante sobre este jogo é que ele era difícil. Portanto, sempre foi visto como um jogo difícil. E então esta recriação para a Xbox tentou usar os mesmos personagens e dar-lhe aquele toque de dificuldade que não existe nos jogos de hoje. E eu pensei que era só isso. Eu comecei a jogar... Aliás, quem começou a jogar foi o meu filho Gui, que ele descarregou o jogo e... Eu já tinha visto no MET3 do ano passado que ia haver e tal. Mas vi que o pessoal não estava muito satisfeito com o jogo. Eu, na verdade, nunca segui muito. Mas eu experimentei. Portanto, a parte das lutas de beat'em up, eu não achei nada de especial. Bastante banal. Se bem que tem umas animações muito engraçadas e visualmente o jogo é muito divertido, que é como se fosse um desenho animado. Mas depois... Quando o meu filho me pediu ajuda, ele estava numa fase em que era a recriação das fases das motinhas, assaltar os obstáculos. Só que em vez de ser visto de lado, era visto de trás. E era difícil. E então eu peguei no segundo comando e comecei a fazer aquilo com ele. E era difícil. Nós, quando chegávamos a um checkpoint, pensávamos. Epá, isto não vai ficar muito mais difícil do que é. De certeza que o próximo checkpoint é o final. E depois havia mais uma secção. E mais uma secção. E mais uma secção. E a dificuldade ia subindo sempre. E nós íamos também melhorando com o jogo. E tive aquele gostinho de tentativa e erro dos jogos de antigamente nessa parte. Se bem que, para dois jogadores, parece-me que o jogo, nessa parte, é bastante mais difícil. Porque se jogarmos só um, temos tipo três vidas. Eu, a jogar com o meu filho, ele gastava logo duas vidas. E eu ficava só com uma para fazer aquilo. Pronto. E então, depois aí, eu comecei a interessar-me pelo jogo. Vi que as cutscenes eram uma coisa muito, muito divertida. Mesmo ao estilo desenho animado. Mas com algumas coisas censuradas. Tipo, toma lá! E depois assim, pixelizado, coisas assim do género. Mas de uma forma não porcalhona, mas muito divertida. E eu ria muito com a forma como a história estava a desenrolar. Apesar de eu não ter visto o início e o vi depois. E o jogo foi apresentando novos níveis, novas fases. E principalmente, várias novidades em termos de gameplay. O jogo não se limitou a ser partes de luta e partes daquelas naves. Aliás, essa coisinha das motas só aparece perto do início e depois mesmo no final. E depois o jogo vai-nos lançando várias coisas diferentes que nós temos de fazer. Vários estilos de jogos diferentes. Começa logo nas missões de luta. Aqui lá, às vezes, temos um puzzle para fazer em conjunto com dois jogadores. E neste caso eu fazia com o meu filho. Uma espécie de um puzzle. Era bem um puzzle. Era tipo puzzle, tipo habilidade. Para abrir uma determinada porta para podermos continuar. E eu gostei muito disso. E ao longo dos níveis foram-nos apresentados muitas coisas diferentes. Havia um nível de naves tipo Galaga. Havia um tipo de jogo de plataformas tipo puzzle. Tipo 500 mil jogos que existem desse género. Mas com aqueles personagens era muito engraçado. Havia um nível em particular que eu adorei. Que era uma... Em termos da história, eles estavam na nave e estavam a ser atacados. E estavam a cair. E a nave estava tipo só alarmes em todo lado. E eles estavam a tentar resolver o problema. E então os puzzles é como se nós estivéssemos à frente de uma consola na nave. A tentar resolver os problemas. Só que são puzzles. Só que aquilo está feito de uma maneira super divertida. Em que o ecrã está dividido em vários painéis diferentes. E depois nós temos que fazer vários puzzles de uma determinada ordem. E cada painelzinho é um puzzle. E nós temos de andar à procura de onde é que está o puzzle que precisamos de fazer. E depois tem lá os controlos. E aquilo não explica lá muito bem. Mas diz-nos que botões é que temos que carregar. E nós vamos experimentando. E vamos percebendo o que é que é para fazer em cada puzzle. E tem vários, vários puzzles diferentes. Houve uma altura em que eu já estava a jogar sozinho. E já tinha largado aquilo. E disse-me. Anda-me ajudar. Põe-te já na televisão. Enquanto eu faço um puzzle. Tu vais à procura do próximo. E quando eu disser. Tu dizes-me onde é que ele está. E então eu fazia o puzzle. Enquanto ele estava à procura no ecrã do próximo. E ele dizia-me. E se não fosse à ajuda dele. Aquilo teria sido divertidamente difícil. Se é que isso existe. Mas pronto. O jogo ainda apresenta mais algumas novidades. E às vezes lutas com o boss. Coisas totalmente diferentes. E over the top também. Muito divertido. E até que chegamos à parte final do jogo. Em que aparecem as naves outra vez. Ok. Eu gostei desta parte. Das naves não. Das motos. Eu gostei desta parte. Portanto vamos fazer isto aqui. Difícil. Vamos aprendendo. E depois chegamos ao checkpoint. E eu ia fazendo. Avançar. Nada. Não há checkpoint. Avançava mais um bocadinho na vez a seguir. Não há checkpoint. E cheguei à conclusão. Esta porcaria não vai ter checkpoints nenhum. E então eu tive cerca de uma hora. Esse bocado por acaso eu gravei. Ficou gravado. E eu vou pôr no canal. Eu fiz uma gravação de uma hora e tal. Da parte final incluindo isso. E eu devo ter estado uma hora a tentar fazer isso. E então se olharem para lá dá para perceber como é que funciona. E às vezes começamos a ficar aborrecidos e começamos a jogar pior por causa disso. Mas pronto. É algo muito comum nos jogos de antigamente. E eu gostei muito que este Battletoads tivesse feito isso. Portanto fazendo um balanço final. Em termos de recomendações. Double Dragon Neon. Eu não recomendo propriamente. É um jogo que acaba por ser divertido. Se forem fãs de Double Dragon vale a pena. Se não forem fãs de Double Dragon não vale a pena de todo. Este do Battletoads. E eu acho que toda a gente devia jogar este jogo. Eu depois vi reviews mais tarde. E eu acho que o jogo é muito mais e é muito melhor do que aquilo. Representado em reviews que dão tipo 70% ao jogo. É um jogo que sabe o que é que quer fazer. E faz muito bem. Eles no fim do jogo os personagens brincam numa das cutscenes com o facto de Agora para a temporada 2 é que vai ser. E vamos poder dizer mais as neiras e não sei o que. E eu espero sinceramente que haja uma continuação para este jogo. E pronto. Ah, eu já disse que há uma altura em que a Dark Queen se junta a nós. Que é a Mada Vita. E há mesmo níveis em que nós podemos jogar com ela. Um em particular em que jogamos mesmo com ela. E é mais um tipo de jogo diferente dentro deste jogo global. Recomendo bastante. Se tem Game Pass comprem logo. Isto vai ser daqueles jogos que se me aparecer em versão física. De certeza absoluta que eu irei comprar. Porque eu gostei muito mesmo deste jogo. Ok? Então, esta semana foi isto. Depois, o outro jogo que eu terminei. Que eu acabei de terminar agora mesmo. E vou fazer vídeo já a seguir. Mas depois publico noutra altura. Foi o Paper Mario de Origami King. Portanto, foi acabadinho da silva. Portanto, será esse o próximo vídeo. Então, até lá. Tchau. Tchau.